Mais uma vez você mudou E a gente não se fala mais Da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você? Me deu um nó Viu sonhos e depois faz Mas te confesso que um beijo de amigo esperto Desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu respeito Mas não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, me diga demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, pra sofrer demais Por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Mais uma vez o nosso amor Se perdeu porque eu falei demais Mais uma vez não tem valor E você quer me deixar pra trás Sem teu calor tudo é pior Tua indiferença dói demais Cadê você? Cadê você? Meu grande amor Eu prometo que não é um mais E te confesso que um beijo de amigo esperto Desejo do que a gente faz E se for pra ser desse jeito É só dizer eu aceito pra te vir em paz Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, me entregar demais E depois dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Nunca mais Eu não quero mais Pra sofrer demais E dizer meu bem que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Nunca mais Eu tô aqui Só a dois passos de você Você tá aí Até me humilhas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui A um passo de te esquecer Você tá aí A um segundo de ver Que eu sou capaz Eu não quero mais Te dizer Eu não quero mais Eu não quero mais Me entregar demais E depois dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Nunca mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que diz Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais